Tristeza, por favor, vá embora Minha alma que chora, está vendo o meu fim Desde o meu coração, a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar Quero de novo cantar Tristeza, por favor, vá embora Minha alma que chora, está vendo o meu fim Desde o meu coração, a sua moradia Quero de novo cantar Quero de novo cantar Tristeza, por favor, vá embora Quero de novo cantar Quero de novo cantar Mas quero de novo cantar Muchas, muchas, muchas gracias a todos vosotros La gente se descerna El galo Viva 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 Sim. O que é isso? 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 O que é isso?